Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um grande rei chamado Harish Chandra. Ele nunca mentia e sempre mantinha a sua promessa. Ele era o governante de Ayodhya. Ele governou seu reino com muita sabedoria. Seus súditos eram felizes e prósperos. Ele era conhecido por toda sua veracidade. Os deuses decidiram testá-lo. Eles pediram que o sábio Vishwamitra os ajudasse nisso. Um dia Harish Chandra foi caçar na floresta. De repente ele ouviu gritos de uma mulher. Quando ele foi ajudá-la, ele entrou no Ashan de Vishwamitra. E acabou perturbando a sua meditação. E isso o deixou com muita raiva. Para esfriar sua cabeça, Harish Chandra prometeu doar seu reino a Vishwamitra. Vishwamitra aceitou a doação, mas também exigiu um dakshina. Algum ato de doação que fosse bem sucedido. Harish Chandra lhe doou todo o seu reino. E não tinha nada para dar a mais de dakshina. Ele pediu a Vishwamitra que esperasse por um mês para ele poder pagar. Como era um homem fiel a sua palavra, Harish Chandra deixou seu reino e foi para Kesh. Juntamente com sua esposa, chamada Shaivia, e seu filho, chamado Rohitasha. Em Kesh, ele não conseguiu ganhar nada. Mal tinha alimento para sua subsistência. E o período de um mês estava prestes a terminar. A sua esposa pediu que ele vendesse uma escrava que eles tinham para conseguir dinheiro. Harish Chandra, que não tinha escravas, acabou vendendo sua esposa a um brâmane. Quando ela estava prestes a partir com aquele brâmane, seu filho começou a chorar. Harish Chandra pediu ao brâmane para comprar também Rohitasha. E o brâmane concordou. Mas o dinheiro não era suficiente para dar de dakshina ao sábio. Então Harish Chandra vendeu-se como escravo de um chandala, de uma pessoa que trabalhava em um campo de cremação. E ele ofereceu todo esse dakshina a Vishwamitra. E a partir daí começou a trabalhar naquele campo de cremação. Shaivia trabalhava como serva do brâmane. Um dia, quando Rohitasha estava colhendo flores para o brâmane, uma cobra o picou e ele morreu. Shaivia levou o corpo do filho para o local de cremação. E lá ela reconheceu seu marido, que estava trabalhando ali. Ele ficou muito triste ao ver seu único filho morto. Para realizar aquela cremação, ele disse a Shaivia que não tinha dinheiro. Harish Chandra, que estava sujeito ao dever, não podia cremar o corpo daquela criança sem pagar impostos. Shaivia era uma esposa muito devotada e não queria que seu marido desistisse de suas obrigações. E ela disse, a única posse que tenho é esse velho sari que estou usando. Por favor, aceite metade dele como impostos. Harish Chandra concordou em levar o sari para o dono do crematório. Eles também decidiram desistir de suas vidas no fogo de cremação juntamente com seu filho. Enquanto Shaivia rasgava seu sari para poder entregá-lo, o próprio Sr. Vishnu apareceu juntamente com todos os deuses. O Chandala, o que cuidava do crematório, na verdade era Yamaraja, o deus da morte, que mostrou sua forma real e trouxe Rohitasha de volta à vida. Harish Chandra e sua família passaram no teste. Eles demonstraram grande virtude e retidão. Todos os deuses o abençoaram. Indra pediu a Harish Chandra que fosse com ele para os planetas celestiais. Mas ele se recusou dizendo que não poderia ir para o céu enquanto seus súditos estavam sofrendo sem um rei. Ele pediu a Indra que levasse todos os seus súditos para os planetas celestiais também. Indra disse que não era possível porque as pessoas vão para o céu ou para o inferno dependendo de suas ações. Harish Chandra disse que doaria todas suas virtudes para seus súditos, para que eles pudessem ir para o céu. E ele suportaria a consequência de todos os pecados de todos os súditos. Vendo o amor de Harish Chandra por seus súditos, os devas ficaram muito satisfeitos. Então eles levaram todo o povo de Ayodhya para os planetas celestiais. Enquanto isso, Vishwamita trouxe novas pessoas para morar em Ayodhya. E fez Horitasha o rei daquele local.